Vamos pra cima e vamos falar um pouco sobre o que é FBA. Gente, vamos lá. Os marketplaces, eles vêm cada vez evoluindo mais, tá? E crescendo no objetivo de atender o cliente da melhor forma, com a melhor velocidade possível, com a entrega mais rápida, com o melhor atendimento, etc, tá? E aí aconteceu que os marketplaces, eles entenderam que trazer para eles o processo de expedição e de logística dos produtos para o seu cliente, né? Afinal, traria uma experiência mais assertiva e mais contundente nesse processo da compra até a chegada do produto na mão do cliente, certo, gente? Esse processo, ele começou alguns poucos anos atrás, né? E aí os marketplaces, eles pensaram na primeira hipótese que seria eles absorverem a logística. Isso eu tô falando pra vocês porque muitos marketplaces utilizavam a logística dos correios lá atrás, né? Alguns utilizam até hoje, mas muitos utilizavam a logística dos correios lá atrás e viram que se eles tivessem a própria logística, eles conseguiriam ter mais garantia de velocidade e de sucesso na entrega do produto para o seu cliente final. Existe um mercado competitivo de marketplaces, né? A gente tá falando aí de grandes players de mercado, como o Mercado Livre, a Amazon, a Shopee, em Americanas, Magalu, etc, né? É um mercado que tá em plena ascensão, cresce constantemente, diariamente, e por conta desse crescimento, sem sobra de dúvida, existe uma competitividade. Eles resolveram pegar a logística pra eles e viram que isso começou a dar um resultado muito positivo, porque eles começaram, ao invés de terceirizar essa logística, ainda continuam terceirizando de certa forma, mas é uma terceirização mais próxima, ao invés de uma terceirização pra um órgão do governo, como é o caso dos correios, eles trouxeram mais pra próxima. E aí eles também identificaram uma possibilidade de fazer algo além de só pegar o produto com a mão do vendedor e entregar na mão do cliente. Eles começaram a ver a possibilidade de armazenar esses produtos dentro de galpões próprios, e a partir desse armazenamento, eles próprios fazerem a distribuição desses produtos para os clientes deles. Então eles criaram o conceito de Fulfillment, que na verdade não foi bem criado por eles, mas isso é outro assunto. E aí o que acontece? Como que funciona o Fulfillment? O nome pode ser bonito, mas é muito simples, é o processo. O Fulfillment nada mais é do que você, como vendedor, pegar o seu produto, seus produtos, mandar para o galpão do Marketplace, e ele fazer o trabalho todo de armazenamento, separação, embrulho, nota fiscal, impressão da nota fiscal, etc. E despacho pra logística até a entrega para o seu cliente final. Então isso é o que se chama de Fulfillment, tá ok? É similar ao Ful do Mercado Livre. Se o Mercado Livre transformasse o Ful dele em siglas, vamos dizer assim, seria o FBML, que é o Fulfillment by Mercado Livre. A Amazon criou uma sigla para o seu Fulfillment, então ela criou o FBM, que é Fulfillment by Amazon, ou seja, Fulfillment pela Amazon. É ela que faz o trabalho todo de Fulfillment para você. Então o Fulfillment nada mais é do que você terceirizar toda a logística do seu produto para o Marketplace ou para alguém, né? Por exemplo, o Grupo Shopping Mix também trabalha com o processo de Fulfillment. A gente também armazena o seu produto aqui dentro e faz toda a logística, assim como os Marketplaces. Então a Amazon, vislumbrando uma experiência ainda mais positiva para o seu cliente, o que ela pensou? Se eu armazenar esse produto dentro do meu galpão e quando a venda cair, eu sequer precisar de alguma intervenção do seller, do vendedor, para poder fazer esse despacho, eu vou conseguir entregar com mais qualidade, com mais rapidez, com mais segurança. Então ela criou o Fulfillment dela, assim como o Mercado Livre também criou o Fulfillment dela. No Mercado Livre, por exemplo, vocês conseguem ver, quando vocês pesquisam por um anúncio lá no Mercado Livre, algum produto, quer dizer, e vocês veem os anúncios, vocês vão ver que nos anúncios, quando vocês veem a lista, tem alguns anúncios escritos FULL. É o Fulfillment do Mercado Livre. O que o Mercado Livre fez? O que a Amazon fez? Criou galpões em vários locais do Brasil. E esses galpões recebem os produtos dos vendedores e eles armazenam esse produto e de lá eles fazem esse processo de despacho para o cliente, tá ok? Garantindo a velocidade, a segurança e a qualidade do processo logístico. Então o que acontece, meu povo? Esse processo de você colocar o seu produto dentro do armazém da Amazon, do Mercado Livre ou de qualquer outro Marketplace, para que ele faça esse trabalho, se chama Fulfillment. Um dos Fulfillments mais bem trabalhados, renomados, indicados do mercado de Marketplace, é o Fulfillment da Amazon, tá? Uma das grandes vantagens de você ter o Fulfillment da Amazon é que, além de você trabalhar sem estoque, que é, na minha visão, o melhor caminho para você que está pequeno e médio até, você não precisar ter o seu produto físico na sua mão, para você fazer o despacho, o trabalho de despachar o produto, de separar o produto, da qualidade do produto, do armazenamento do produto, envolve vários gastos, várias preocupações, que ao longo do tempo, vou mostrar para vocês aqui também, que acompanhem os stories do Group Shop Mix, para vocês verem como é que é o processo de trabalho aqui, vocês entenderem qual é a complexidade, tá ok? Então, diante disso, vale muito mais a pena você trabalhar sem estoque. O Group Shop Mix, ele já faz um trabalho para você de dropshipping, que é diferente do Fulfillment. Você faz a venda de um item, compra um item, manda o pedido para a gente, a gente separa esse item e manda para o seu cliente final. O Fulfillment da Amazon, o FBA, é o processo onde você compra uma quantidade X de produtos, manda para o armazém da Amazon, e eles fazem todo o trabalho de armazenamento, separação, expedição, embrulho, etc. Tá ok? Quando você trabalha com o FBA, você tem que mandar uma quantidade X de produtos para o seu marketplace, que você está trabalhando com esse Fulfillment. Então, você compra uma quantidade de produtos X, 10, 20, 30, 50 unidades de um produto, e você vai mandar essa quantidade de produtos para o armazém do seu marketplace, e ele vai fazer o trabalho todo para você. Tá ok? Você não vai precisar fazer absolutamente nada, a não ser anunciar. Assim como quando você trabalha com o Group Shop Mix no dropshipping, só que com a diferença, é que você utiliza a estrutura do seu marketplace para poder fazer isso. Ah, Daniel, e quais são as vantagens de você trabalhar com o Fulfillment? As vantagens de você trabalhar com o Fulfillment é que você consegue se posicionar melhor, a relevância dos seus anúncios é maior nos marketplaces quando você trabalha com o Fulfillment, justamente porque o marketplace, ele quer que o cliente final tenha a melhor experiência possível, e por conta disso, ele vai colocar os anúncios de Fulfillment, onde ele tem o controle na prioridade, em cima dos anúncios das quais ele não tem o controle da logística. Além disso, você trabalhando com o fornecedor, que compra, onde você compra o produto e manda para lá, você pode também utilizar do fato de você comprar em quantidade e ter um preço menor do produto para você pagar, e pagar mais barato, e conseguir ter uma margem de lucro ainda maior. Então, esse é o Fulfillment que eu quis contextualizar aqui para vocês, e aí o que eu vou falar só para vocês é o seguinte, a única questão do Fulfillment que vocês precisam saber, é que para trabalhar com o Fulfillment vocês precisam ter CNPJ, tá ok? Então, vocês precisam ter uma empresa, ou um MEI, né, um MEI ou uma empresa limitada, enfim, um CNPJ, onde vocês vão precisar emitir a nota fiscal, uma vez que esse produto está saindo do centro de distribuição do marketplace, ele precisa fazer essa emissão da nota fiscal, para você poder disponibilizar esse teu produto dentro do marketplace. Para contextualizar aqui, pessoal, FBA basicamente é um programa de Fulfillment da Águas, então todo mundo que me acompanha, todo mundo conhece, quando a gente fala de vender sem estoque, vocês atrelam o dropshipping. Ah, dropshipping, é... Porque é bacana, pessoal, para quem está começando é fácil, não precisa investir dinheiro antes de cair a venda, porém, eu costumo falar para a galera, que o dropshipping, você que é do outro lado, eu não sei qual o valor que você está começando o teu negócio, eu não sei qual o valor que você está vendo a gente, você tem para você investir, mas a maioria das pessoas começa com muito pouco, assim como eu comecei com muito pouco também lá atrás. E o dropshipping normalmente a gente usa para a gente começar, pessoal, mas só que tem outras formas da gente vender sem estoque tão melhores quanto o dropshipping, e melhores, você consegue trabalhar sem estoque, você consegue vender mais quem está fazendo dropshipping e se preocupar menos, você consegue ganhar mais e trabalhar menos. Literalmente, na prática, é isso que acontece. Então a estratégia de FBA, que é a que eu vou focar aqui, eu não vou ser nem um pouco raso com ninguém que está aqui, eu vou passar o mesmo conteúdo, o mesmo conteúdo que eu passo para os meus alunos do curso fechado, vou passar aqui nessa live. Então a estratégia de FBA, da maneira que eu ensino e vou dividir aqui com vocês muitos insights, como é que funciona? Basicamente é quando você pega o produto, você pega o produto, ao invés de você simplesmente colocar na sua loja, na Amazon, ou no outro marketplace, mas eu vou dar exemplo da Amazon, que é a minha especialidade, ao invés de você colocar na sua loja, e você simplesmente colocou na sua loja, de pá, compra só depois. Não é FBA não, você compra o produto antes, você faz aquela análise de demanda, que eu ensino, e eu posso te dar umas dicas aqui muito foda, para vocês analisarem a demanda, mas você faz esse trabalho de análise da demanda, compra o produto, nem que seja as cinco unidades que seja, e você consegue enviar direto para a Amazon. A Amazon vai receber o teu produto, e vai gerenciar aquele produto, aquele estoque, vai embalar, e vai enviar direto para o seu cliente. E isso, você, mesmo sendo iniciante, mesmo sem muita experiência, mesmo sem ser expert em vendas, você consegue fazer isso, você consegue ter uma empresa, trabalhando para você, com funcionários, colaboradores, mesmo sendo iniciante, cara, muito simples, é muito simples, e você consegue começar também, só com um CNPJ de e-mail, que é um CNPJ mais barato que tem, pessoal. Então, só para contextualizar, pessoal, basicamente é isso, tá? Matheus, mas você não ensina a vender sem estoque, você não fala muito dropship, para que eu vou fazer FBA, cara? Esse negócio tem que comprar o produto antes. Pessoal, você não está entendendo, você não está entendendo, se você está com essa dúvida, porque você não está entendendo o game, não é a gente comprar produto, e mandar, e estocar, não, pessoal, a gente está falando, de você colocar uma empresa, para praticamente fazer tudo para você, quando você está na sua casa, viajando, e fazendo qualquer outra coisa. O único trabalho, cara, parece ser mentista, parece ser papo de guru, mas o único trabalho que a gente tem, parece, o único trabalho que a gente tem, é só olhar a demanda de produtos, e mandar para Amazon, só isso. Eu também, além de produzir conteúdo pela internet, eu tenho uma operação, de venda sem estoque, que eu faço esse modelo de FBA, por quê? Porque eu consigo não me preocupar com suporte, falar com o cliente, eu não preciso fazer absolutamente nada. Meu trabalho hoje, é um trabalho literalmente de preguiçoso, é comprar produto e mandar para Amazon, só. A Amazon se vira, faz tudo para mim. Então assim, vantagem também, de você fazer o FBA, é porque ela sempre o cara que está fazendo dropshipping, vendendo produto, por exemplo, o cara está fazendo dropshipping, vendendo, vamos dar exemplo, vendendo uma explosão aqui, o cara está vendendo uma bateria, por exemplo, de câmera. O cara está vendendo a R$80,00. Todo mundo está nessa live, você está fazendo a FBA, você pode vender a R$100,00, você vai vender mais que o cara. Nossa, Matheus, você vai vender mais que o cara? você vai vender mais. Por quê? Porque a Amazon não é mercado livre, a Amazon não é Shopping Amazon, ela prioriza muita experiência do cliente, pessoal. Então, a maioria das minhas ofertas de FBA, cara, eu entro na lista, eu sou mais caro, eu sou mais caro, mas eu venho e consigo vender mais para os caras. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma oferta de FBA, como é que é na prática. Eu vou até mostrar para vocês, só depois eu posso tirar um tempo e vou mostrar para vocês também. Mas quando vocês estão fazendo FBA, os seus anúncios, a sua loja, ele tem um selo Prime, significa que o teu produto, ele vai vender mais, ele consegue chegar, às vezes, no outro dia no cliente e aquele selo Prime simples, ele faz teu anúncio, ele ia aumentar, cara, 10, 15% de conversão a mais. Aquele selozinho Prime lá. Então, assim, o que eu falo muito para a galera do conteúdo fechado, até aproveitando que a gente está inclusive com os maiores falecadores de jobstife do Brasil, vou falar para vocês uma coisa que eu falo muito dos conteúdos fechados. Como eu falei para vocês que eu não ia esconder nada, eu vou falar para vocês, eu vou basicamente resumir toda a minha metodologia em uma live. O que eu falo muito para os alunos, pessoal, e eu quero falar muito mensagem para você do outro lado. Cara, pega os produtos da Shopmix, se você está começando agora do zero, aproveita para você que está começando agora, você enxergar como um degrau. Aquilo não é aquela fase em si que você vai estar fazendo daqui 3, 4 meses. Mas, por exemplo, depende da sua estratégia de negócio, mas o que eu faço, o que eu gosto de faturar muito para as pessoas. Você está começando no dropship, é como se fosse uma empresa que você está crescendo. Na Amazon. Você crua a sua loja na Amazon, está começando no dropship, está começando com um dos maiores primeiros de drop do Brasil, está começando com a Shopmix, por exemplo, no brando free. O cara, às vezes, não tem nem jeito para ter o VIP ali, né? Mas aí o cara está no VIP ou no free, vamos dar exemplo para o cara está no free. O que você vai fazer do outro lado? Você pega os produtos, você está começando no dropship com pouco dinheiro, toca nos produtos mais baratos, você vai ter duas opções. Você pode entrar nas listas dos produtos prontas, ou você pode criar do zero. Uma coisa que eu falo muito para os meus alunos é criar do zero. Por quê? Você consegue agregar mais valor ao produto. Às vezes, ninguém está vendendo aquele produto na Amazon, aquele anúncio meio fuleiro e você aproveita e cria um conféter muito melhor. E aí, basicamente, você começa assim. Assim você já consegue começar. E outra, não precisa investir em ads não, tá? Eu hoje domingo o treinamento de ads, mas só, pessoal, que a Amazon, no Brasil, ninguém explora direito, cara. Então, assim, um trabalho orgânico, você já consegue ter resultado. Um trabalho de orgânico, você colocar bullet points, algumas coisas no teu anúncio, você já consegue posicionar e vender sem investir um real em tráfego quando você cria um anúncio do zero próprio. Então, não precisa investir em ads necessariamente para você ter resultado quando você cria um anúncio do zero. Mas o que eu quero falar para vocês? Cria um anúncio, vai vir no dropship. Faz seus primeiros 500 reais, mil reais, 1500 reais, 200 mil reais. Depois, o que você vai fazer? Você é esperto. Você está trabalhando estrategicamente. Então, você vai pegar a tua operação que você começou no drop e você vai pegar o conhecedor da Shopping Mix, por exemplo, pegar os produtos, os produtos que você está vendendo com eles e fala com o pessoal para você comprar mais quantidade, seja o pessoal mais quantidade, não é comprar 200, 500 unidades. O pessoal também acha que mais quantidade é mil reais. esquece essa parada. Mais quantidade é o seguinte, estou vendendo todo dia esse produto no dropship. Todo dia está saindo a venda. Matheus me ensinou criar um produto zero, está caindo o pedido, ou então a internet está pronta na minha loja, eu creio do absoluto zero. Um produtinho simples que eu criei ali, está vendendo, fazendo as minhas primeiras vendinhas ali. E, cara, o que você vai fazer? Você vai pegar esse produto, você vai chamar eles. Você tem que criar, você cria relacionamento com eles, chama no WhatsApp, então manda um e-mail lá. É como é que a comunicação principal para o Celestão vendendo? É, para quem é do VIP tem o WhatsApp próprio, mas quem é do plano grátis, do plano free, também tem lá pelo site, pelo próprio site, é só chamar lá no chat e manda ver. Exatamente. Aí, pessoal, você basicamente vai pegar o produto que você mais está vendendo e mais vender, pessoal, mais fazendo uma porrada de dinheiro. É um pedido por dia, está caindo, cinco pedidos por todo dia. Está fazendo as vezes, o que você vai fazer? Você vai chamar, por quê? Você vai migrar de estratégia. Matheus, por que eu vou migrar de estratégia no que eu estou vendendo bem aqui? Porque, pessoal, é o seguinte, se você está vendendo bem no dropshipping um produto, ou às vezes vendendo razoável, eu te garanto, se você mandar esse produto para o FBI, mandar para a Amazon gerência ali para você, meu amigo, você vai vender o dobro, o triplo. Eu te garanto, não teve um produto sequer que eu mandei para o FBI e as minhas vendas caíram, sabe? E aí, seu trabalho, sabe qual vai ser? Ô, Daniel, a pessoa acha que, às vezes, a gente está metendo louco, mas sabe qual o trabalho da pessoa quando ela começa a mandar para o FBI? Ela comprar os produtos de vocês e mandar para a Amazon. Só, não precisa nem falar com o cliente e gerenciar a devolução. Olha que loucura. Sim. Eu tinha minha empresa no Rio de Janeiro, só que eu não conseguia fazer o FBA porque eu não tinha nenhuma agência no Rio de Janeiro. Só com essa agência de São Paulo, como até o Matheus disponibilizar a agência. Aí, só vendi na Shopee, Mercado Livre, até na Magalu, Americanos também, já vendi também, só que já parei de vender nesse MaxPace focando só em FBA, porque é mais simples e é mais lucrativo. Como o próprio e-commerce do Matheus é e-commerce lucrativo. E, por isso, comecei a usar o grupo Shopping Mix, que aderiu a esse modelo de agência. Aí, pega produtos tanto do tipo Shopping Mix, tanto produtos de outros fornecedores, inclusive de, até alguns membros de Mercado Livre, Americanos, Magalu, eu consigo enviar o grupo Shopping Mix e fazer essa venda. E aí, basicamente, você trabalhava, você começou no Drop, né, Alan? Inclusive, igual a maioria das pessoas. Olha só, o Alan, que tá aqui com a gente, ele começou, igual eu, igual vocês do outro lado aí também, tá? Começou no Drop, você começou com muito dinheiro e com o dinheiro, Alan? Pouquíssimo, eu comecei com a maioria das pessoas, a gente chega na internet achando que é uma maravilha, achando que é coisa fácil, mas não, você começa, eu comecei com pouco metano, que eu trabalhava com meu pai, só conseguia essa grana pra comprar os produtos. Top, e aí você pegou aquela, aquela estratégia da, da esteira lá e tudo, e você começou basicamente, te ligar, tudo. Na bote mesmo, não sei o que é. Amazon como plano de carreira e começou, como eu sempre falo, então, pessoal, vocês estão aqui na live pra vocês verem, quando a gente fala que a gente acaba entregando pra vocês o conteúdo de curso fechado na live, é isso que eu tô falando pra vocês, porque quantas pessoas por aí, que vocês conhecem, que cara, fica falando, por exemplo, toda hora, ah, fica milionário com dropship, milionário com dropship, mas eu sou muito claro com todo mundo, todo mundo, logo do começo, cara, você começa um dropship, dropship, a sua conta inicial ali, entendeu? E cara, pra você escalar a sua operação, você tem que usar outra estratégia pra você vender produtos sem estoque, pra você continuar vendendo sem estoque, mas utilizando o seu fornecedor de dropship, pra você criar uma parceria com ele, um relacionamento, pra você começar a comprar diferente com ele, entendeu? Você vai se diferenciar da maioria, vai começar a jogar o jogo do e-commerce de maneira diferente, e aí, tipo, isso sim, vai fazer você escalar bastante na tua operação, porque assim, assim como o Alan, pessoal, também tem uma operação também, então, tipo, é diferente o game, Daniel também, quando você fornecedor, também, tipo, ele tem uma operação de e-commerce, então, tipo, assim, acaba sendo diferente, por isso que a gente acaba gerando muito resultado, sabe, Daniel? Você precisa dos parceiros ali, ou pra galera que acompanha. Sim, com certeza, assim, é importante que, o que eu vejo, assim, muitas vezes, é que muitas pessoas, elas querem começar o game do e-commerce, mas elas não sabem que existem vários níveis, vários detalhes que você pode fazer pra você crescer e chegar até o caso da onde o Alan tá. Por exemplo, uma coisa que eu vejo que muita gente não sabe, né, como que funciona o FBA, enfim, quais são os requisitos, um dos requisitos, os principais requisitos é você ter um CNPJ, né, e é importante também que você tenha esse CNPJ no mesmo endereço, no mesmo município de onde o seu produto tá saindo. O Alan falou agora aqui na live, ele falou um negócio, ah, eu tinha um CNPJ no Rio de Janeiro, mas não tinha ninguém que fizesse esse trabalho dos produtos saindo do Rio de Janeiro. Foi isso, né, Alan? Você tinha um CNPJ aqui no Rio, né? Inclusive, a Fernanda mesmo uma vez me ligou, acho que foi no final do ano passado, me ligou para saber como eu faço o FBA, porque não tinha muitas pessoas que fazem no Rio de Janeiro com vocês, aí ela me ligou perguntando como eu faço, aí eu faço, eu já tinha um endereço fiscal e um outro endereço, mas no Rio mesmo, porque são poucas pessoas que faziam o FBA. Sim, não, com certeza, poucas pessoas fazem, e aí é que é quando a gente vê que quando você tem um conhecimento de um recurso avançado, você se destaca da maioria das pessoas, porque muita gente não sabe como que funciona, e essa questão de você ter um endereço fiscal, para quem não sabe, quando você faz uma venda, quando você vai trabalhar com o FBA, você precisa ter um CNPJ, e quando você faz uma venda, o seu produto precisa sair do mesmo município que a sua empresa, porque você vai precisar emitir uma nota, essa nota tem uma inscrição estadual, e você precisa fazer esse envio do produto a partir de um local de onde a sua empresa está. muita gente não sabe disso na hora de fazer FBA, e aí acaba de repente abrindo uma empresa, por exemplo, em São Paulo, e procurando um fornecedor no Rio de Janeiro, não vai conseguir trabalhar, porque você vai ter o bloqueio na hora da coleta, eles não vão deixar. E o Grupo Shop Mix, ele trabalha com o endereço fiscal também, então além do Grupo Shop Mix ser o fornecedor do produto, ele também disponibiliza para você o endereço fiscal, então você pode abrir um CNPJ, seja a MEI, ou seja uma empresa limitada, a MEI, enfim, você pode abrir uma empresa com o endereço fiscal do Grupo Shop Mix, e aí você coloca a tua empresa, o teu MEI, se você precisar abrir um MEI, por exemplo, no Rio de Janeiro, você pode utilizar o nosso endereço, e se você precisar abrir a empresa, você vai precisar abrir esse CNPJ no nosso endereço, então a gente também faz esse serviço. Lembrando que tem umas vantagens para quem é aluno do Matheus Carraça, não posso deixar de avisar para todo mundo que está na live aqui, eu, Matheus, ensino para vocês usarem agências de envio, para quem não está na live, para quem não é aluno, para quem está boiando, eu vou explicar para vocês como é que funciona essas agências de envio, basicamente funciona assim, quando a gente vai fazer o FBA, a gente precisa comprar os produtos do fornecedor, seja de drop, a gente quer fazer o FBA daquele produto, ou seja de um atacado, de um distribuidor, enfim, a gente precisa comprar aquele produto, e depois que a gente compra, a Amazon não vai simplesmente passar no endereço do fornecedor e pegar o produto, não é bem assim que funciona. Quando a gente vai fazer o FBA, a gente precisa fazer a preparação do produto. Matheus, o que seria essa preparação? Seria, pessoal, a gente pegar o produto, a gente etiquetar, a gente etiquetar cada produto e solicitar uma coleta da Amazon. Então a maioria dos fornecedores de dropshipping, eles não fazem isso, porque isso não é dropshipping, isso é uma outra coisa, sabe? Porque ele tem que etiquetar cada um dos produtos e tal. Para isso tem as agências de envio. A agência de envio, ela te dá autonomia de você comprar de qualquer fornecedor produtos, mandar para essa agência e solicitar para a Amazon coletar o produto para o FBA. Então você consegue trabalhar com múltiplos conhecedores fazendo FBA, entendeu? E fazer o jogo da negociação. Então fica bem bacana. Então você consegue usar, por exemplo, a Shopmix, comprar um produto vencedor da Shopmix mais top, mas também você consegue mandar para a Shopmix um produto que talvez eles não tenham ainda, que não chegaram, que eles não estão vendendo. Aí você consegue mandar esse produto também para a agência da Shopmix e mandar para a Amazon coletar. E aí, cara, é muito bacana a estratégia. E a parceria que a gente fechou, como ela funciona? Normalmente, pessoal, esse tipo de serviço é um serviço pago, tá? É um serviço pago que você tem que pagar ali para você conseguir essa agência. Você tem que pagar normalmente uma mensalidade para você ter a agência, para você poder fazer isso. Vou falar dos preços normais aqui, tá? Exatamente. Vou falar dos preços normais. Exatamente. Porque assim, vão ter pessoas recebendo os seus produtos, etiquetando, embalando. E com essa parceria que todo mundo que é aluno, todo mundo que é aluno aqui que a gente fechou essa parceria exclusiva, você não vai conseguir, você não vai pagar a mensalidade disso. Olha que bacana. Então, a mensalidade para isso acontecer, você não paga, você fica isento por conta da parceria exclusiva. A única coisa que você paga mesmo é só a taxinha ali que é dos produtos. Ou seja, que você já coloca no custo do seu produto, que é justamente aquela tarifa para você conseguir... Para você conseguir... Ah, tipo assim, o produto chegou lá e aí tem a tarifa só de etiquetagem, pessoal. Mas isso é míseros reais ali que você já coloca na precificação. E outra coisa importante também. Às vezes, eu pego muito aluno que não é do Brasil, Alemanha, de Londres, a gente tem o que é aluno do Japão também. E eu pego muito aluno do Nordeste. Nordeste é um lugar que eu amo de coração e é um lugar que eu tenho muito aluno também. Meu Deus do céu, você está doido. E, cara, esses alunos do Nordeste ou de outros lugares que não é São Paulo, eles falam, Matheus, eu quero fazer a FBA, mas eu não sou de São Paulo. Eu sou do Nordeste. Pessoal, não tem problema. A partir do momento que você tem um endereço, você pode fazer. Então, mandaram esse comentário aqui na live, inclusive, tá, Matheus? Alguém aqui que falou que daqui a pouco eu vou levantar aqui quem foi, falou, ah, eu não sou do Rio de Janeiro, não consigo fazer a FBA. Então, consegue sim, você consegue fazer a FBA de qualquer lugar do Brasil, porque você tem um fornecedor de dropshipping e uma agência que você consegue aqui, tudo no mesmo lugar, no Rio de Janeiro, aqui do Grupo Shopping Make, e você consegue fechar essa parceria e você consegue ter um endereço fiscal aqui no Rio de Janeiro, mesmo que você more em qualquer lugar do planeta, não é só do Brasil, não, né? Exatamente. Justamente, pessoal, por que que o lugar onde você mora não vai ter diferença nenhuma em relação a isso? O caso é que você vai usar um endereço para a logística, um endereço que você vai colocar na plataforma, colocar ali no seu CNPJ, no MEI, por exemplo, para você ficar elegível para fazer o FBA. Então, você pode ser de qualquer lugar que não tem diferença nenhuma. Por quê? Porque o local onde vai acontecer as coisas ali, justamente no endereço da agência de envio. E agora, a ShopMix é uma agência exclusiva dos alunos, ou seja, do nosso projeto. É uma agência exclusiva, muito bacana, muito bacana, entendeu? É uma opção que, inclusive, nessa live, a gente tem uma pessoa que já está vendendo, um aluno, inclusive, que está vendendo, que está aproveitando desse benefício aí, é VIP, trabalha com os produtos da ShopMix e também usa como agência como agência de envio. Como é que está sendo a sua experiência, Alain? E você usar isso como agência de envio para fazer o FBA dos seus produtos. Alain, fala da onde, só para todo mundo saber da onde. Boa, boa. Importante. Eu sou de Minas Gerais, do país BH. Como você falou, eu estou de qualquer lugar do planeta. Eu nunca fui no Rio de Janeiro, tenho uma empresa do Rio de Janeiro, trabalho com os maiores fornecedores, dropship, e nunca fui no Rio. Minha empresa é do Rio. Inclusive, Alain, aproveitando, você está convidado a vir aqui conhecer a nossa estrutura, conhecer o Grupo ShopMix. Afinal de contas, o teu endereço fiscal da sua empresa é aqui, né? Então, está convidado. Depois a gente vai falar no privado para você vir aqui conhecer e a gente bater um papo e você conhecer toda a estrutura. Então, gente, é para mostrar para vocês o seguinte, o Alain, ele é de Belo Horizonte, Minas Gerais. A empresa dele, o CNPJ dele, fica aqui no Rio de Janeiro, aqui na base. do Grupo ShopMix, né? E para quem não é aluno, aí vamos falar agora, Matheus, de quem não é aluno do Grupo ShopMix. Exatamente. Quem está na live porque as pessoas acham, ah, não, quem está vendo a live só para assistir a noção, né? Do serviço, né? Porque é onde tem pessoas trabalhando, etiquetezão e tal. Exatamente. Eu vou falar dos valores. Primeiro, eu vou explicar um pouco sobre como que funciona o trabalho para quem não conhece como que funciona o trabalho de você disponibilizar os produtos para o FBA da Amazon. só assim, vou tentar ser bem breve porque é algo que vocês não precisam fazer, vocês só precisam saber. Quando vocês compram todos os produtos, seja com a gente aqui ou seja em qualquer outro fornecedor, vocês compram 100 unidades do produto, a Amazon, para você poder disponibilizar essa quantidade de produtos para o FBA ou para o FBA, para quem for no inglês, a Amazon te pede que você etiquete cada item, tá? Então, ela cria uma espécie de um SKU dela próprio para que você etiquete cada item, você coloque uma etiqueta, uma colagem, uma etiqueta autocolante em cada item dos 100 para você poder disponibilizar esses produtos para a Amazon e ela também faz uma etiqueta para a caixa, tá? Então, existe uma manipulação, esse trabalho de manipulação, ele é item a item e por conta disso, esse trabalho ele é cobrado pelo Grupo Shopping Mix e qualquer outra agência de envio também faz essa cobrança, tá? Então, vamos primeiro para a questão do endereço fiscal, que é, para você poder, como o caso do Alain, você ter uma empresa no Rio de Janeiro, morando de qualquer lugar do mundo, tá? Se você não é aluno do Matheus Carson, você paga por mês para a gente R$50,00 pela mensalidade enquanto você está com a tua empresa, com o endereço da tua empresa ativo aqui dentro do CD do Grupo Shopping Mix aqui no Rio de Janeiro. Se você é aluno do Matheus, você não paga nada. Então, para quem é aluno do Matheus Carson, você não paga a mensalidade de R$50,00, é abonado esse valor para você, alunos do Matheus, então, não pagam essa mensalidade. E mais, se você não é aluno do Matheus e você precisa fazer a Amazon, quer fazer o FBA da Amazon, você quer fazer com a gente e você não é de nenhum plano pago, se você é do plano gratuito, você tem um mínimo de quantidade de estoque que você precisa comprar para poder, ou mandar para a gente, para a gente poder fazer esse trabalho, que é de 50 unidades e o valor para quem não é aluno e não tem nenhum plano pago, nem Pro, nem VIP, é R$5,00. Para quem é do plano Pro, R$3,50 e para quem é do plano VIP, R$0,99. Isso para você que compra um produto de outro fornecedor e manda aqui para a gente fazer esse trabalho, para você que é do plano grátis, 50 unidades de mínimo, para você que é do plano Pro, 30 unidades de mínimo, para você que é do plano VIP, 10 unidades de mínimo para você poder fazer esse trabalho com produtos de outro fornecedor. Para você que compra os produtos com a gente, nossos produtos para fazer FBA, se você é do plano gratuito, você paga R$0,99 por unidade e se você é do plano Pro ou do plano VIP, você não paga nada com as mesmas limites de quantidade que eu acabei de falar agora, 50 unidades para quem é do gratuito, 30 para quem é do Pro e 10 para quem é do VIP. Quem trabalha, quem é aluno do Matheus não paga a mensalidade do endereço fiscal como eu falei que é R$50, e você também paga uma taxa com o desconto de 50% para produtos que não são do Grupo Shopping Mix, então você vai pagar R$2,50 por produto e se o produto for nosso você não paga nada. Então, para quem faz FBA e é aluno do Matheus e compra produto com o Grupo Shopping Mix, você só vai pagar o valor do produto e absolutamente mais nada. Esse é o melhor detalhe, né? Produtos com vocês não tem que pagar nenhuma taxa, né? Igual eu que sou do VIP. Sim, é, para quem é do VIP, o caso do Alain, o Alain, ele é parceiro do Grupo Shopping Mix também, e ele é do VIP. Quem é do VIP não paga taxa nenhuma, né? De expedição, né? E se você tem um endereço fiscal, você paga essa mensalidade. Mas para quem é aluno do Matheus, não paga a mensalidade do endereço fiscal. Então, se você quer trabalhar com FBA e você é aluno do Matheus, você vai conseguir fazer isso, comprando os produtos do Grupo Shopping Mix, você vai conseguir fazer isso sem nenhum outro investimento, a não ser comprar o produto. Pô, é cara, assim... Pô, para contextualizar, pessoal, só para vocês verem na prática como é que funciona, eu vou mostrar para vocês, assim como o Alain, ele está já bem, você chegou a ver a nova aula de análise de produtos de demanda, o Alain, da atualização? A nova aula do curso, do conteúdo do lado, análise de demanda. Ah, sim. Pessoal, só para vocês entenderem aqui na prática como é que funciona e para você, olha como é que é massa essa parceria inclusive que a gente tem com a Shopping Mix porque na prática tem alguns conhecedores que não é de dropshipping, por exemplo, que é de atacado, que dá o produto, por exemplo, quando eu faço uma aula de análise de demanda, você vai aprender realmente, você vai dominar a arte de você identificar demandas e inclusive eu uso ferramentas um pouco mais complexas para fazer isso. e aí, cara, uma vez que você identificou a demanda de um produto, eu vou dar um exemplo de um produto que está vendendo, caraca, eu vou mostrar, não estava combinado, mas eu vou dar um exemplo. Vai soltar o ouro? Vai soltar o ouro. Vou soltar aqui nessa live, vou mostrar, inclusive para quem quiser fazer, já pode fazer aqui, sair da live, eu vou provar, eu vou provar que esse produto está vendendo. Conteúdo de curso, tá? Conteúdo de curso aqui nessa live, de graça para vocês, aí o conteúdo que vocês teriam que ter no treinamento do Matheus, vocês estão tendo aqui, então manda lá, Matheus, aproveita. Então, pessoal, vamos lá, galera que está na live aqui, o pessoal pode reagir na live? Está liberado? Pode, está liberado, pode reagir na verdade. Então, vamos lá, pessoal, eu achei que galera não está, não sei, não sei, mas eu tenho percepções, eu quero sentir que a galera está engajada, eu quero sentir que a galera está engajada, então, tipo assim, pessoal, todo mundo reagindo aqui na live, quero reações aqui de foguetinho, foguinho aqui, para mim compartilhar, porque eu vou compartilhar conteúdo fechado aqui. É, isso é conteúdo fechado, tá, gente? Aliás, até aproveitando, deixa a galera reagindo aí, pessoal falando aí, algumas pessoas, estavam precisando de fornecedor, é a logística no Rio de Janeiro, o pessoal comentando aqui, o quanto que a gente pode agregar valor para vocês nesse processo. Falando sobre o Alan, enquanto vocês estão reagindo aí, o Alan, ele está trabalhando com a gente desde julho do ano passado, é isso, Alan? É isso. Desde julho do ano passado, e ele já vem, e assim, a gente já fez mais de, são quatro SKUs até agora, ou, Alan, são quatro produtos até agora, ou tem mais? Isso aqui foi o levantamento que eu fiz rápido aqui. Não, essa é a vantagem do FBA, isso não precisa de uma gama de produtos, como o Matheus sempre fala, não precisa de uma gama de produtos. Com poucos produtos, você tem que alavancar sua loja do nada. Inclusive, nesse momento, eu estou mais focado em três produtos, e já fiz esse ótimo faturamento. Você vê que não precisa de muito. Gente, é muito diferente quando você trabalha, quando você tem um conhecimento, como é o caso do Alan, que pegou esse conhecimento todo com o treinamento do Matheus, e utilizando a estrutura do Grupo Shopping Mix. Hoje, o Alan está na crista da onda, na minha visão, porque ele tem todo o conhecimento do treinamento do Matheus, hoje ele é parceiro do Grupo Shopping Mix no Plano VIP. O Plano VIP, hoje, R$249,00, mensal, e você consegue ter vários benefícios, inclusive, alguns dos benefícios que eu falei aqui, entre outros, mentoria comigo, quinzenal, desconto em produto, 20% de desconto em todos os produtos do catálogo, enfim, são muitos benefícios que você tem pelo fato de você ser Plano VIP. Então, o Alan está na crista da onda, e, cara, e com o conhecimento que o Matheus passa aqui, inclusive, o Matheus vai passar mais um baita de um conhecimento aqui agora. O Matheus é um dos caras mais experientes na parte de Amazon, né? Então, Matheus, manda aí, cara, manda aí, que a galera está curiosa para saber. Top demais. Daniel, só uma dúvida aqui, só antes de eu mostrar esse produto, eu vou dar um exemplo prático de quem pode sair dessa live, das pessoas saírem dessa live e já ganhar dinheiro com isso. Eu vou provar que dá para ganhar dinheiro, que não é uma ideia da minha cabeça, uma hipótese, ou supondo que alguém pode ganhar dinheiro. Não, eu realmente vou mostrar que é um produto mais vendido, vou mostrar aqui o corpo mais vendido. Na Amazon, ele é vendido num preço ridículo de caro, e esse produto você pode comprar ali do fornecedor, mandar já para a Shopmix, e tem um produto da Shopmix também que eu vi, você já consegue fazer isso, ninguém está fazendo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar o exemplo de um produto, Daniel, que vocês têm, é um produto na Amazon campeão, e as pessoas que estão vendendo, ninguém está fazendo no FBI, ou seja, o Selly que entrar no FBI nesse produto, vai vender. E mais caro que todo mundo que está aqui. Mais caro que todo mundo que está aqui. Caneta e papel na mão. Caneta e papel na mão. A pessoa que está aqui, qualquer pessoa, até se eu tiver uma pessoa do VIP, do plano de vocês VIP mesmo, vendo aqui, vai conseguir vender esse produto. Ninguém está fazendo no FBI do produto, cara. Eu estou entendendo nada. Caraca, até você, é malandro. Vamos lá, vamos lá. Eu vou mostrar o primeiro produto, o produto, e depois eu vou mostrar o produto aqui de um fornecedor agora de atacado. Você tem que comprar um pouquinho mais, porém, você já pode comprar, mandar para o endereço deles e mandar para o FBI. Ele é um produto mais vendido no mercado livre. O mercado livre é o maior banco de dados da América Latina, mais que a Amazon. Então vamos lá, vamos compartilhar logo porque eu estou falando muito. Olha só. Primeiro produto aqui, da Shopmix. que eu vi, que eu identifico essa demanda, a almofada produtora de pé, é esse aqui, é R$6,90. Esse produto, pessoal, o anúncio dele que não faz FBA, está mais de R$100 por mês vendendo, mais de R$100 por mês. Mas, aí as pessoas, não, mas está R$7. Na verdade, esse produto não é vendido a R$7,00 não. Por quê? Porque se você for no Conte Stock, é uma ferramenta aqui que eu uso gratuita, inclusive, o cliente que paga, ele paga o produto mais o frete. Então esse produto aqui, na prática, ele é vendido a quase R$20,00. E ninguém está fazendo FBA desse produto. Qualquer pessoa que mete um R$24,90, um R$29,90, fica na frente de todo mundo aqui, tá bom? Um produto campeão. Outra coisa que você pode fazer também, usando a agência da Shopmix, que agora, além de ser um dos maus é uma agência, olha que massa. É você pegar, você pega um produto, eu vou mostrar primeiro o anúncio do Mercado Livre, tá? É um anúncio que não tem tanto tempo assim que foi criado, tá bom? Esse produto aqui, ele é um dos mais vendidos, ele é R$33,00. Estojo organizador de casa, é esse produto aqui, peraí pessoal, se você quiser tirar o print, eu vou deixar até vocês à vontade aí. Vocês saem que vocês ganham dinheiro mesmo, tá? É que vocês ganhem dinheiro mesmo. Ó, estojo organizador, é esse aqui, ó, esse produto aqui, ó. Eu vou até mostrar essa foto pra vocês, é esse aqui, ó. Esse produto aqui, na Amazon, olha a loucura na Amazon, Daniel, R$33,00, enquanto na Amazon, o mesmo produto, R$68,00, tá fazendo FBA aí o cara. Mas sabe o que é o louco, ô Daniel, desse produto? A gente consegue comprar aqui de um fornecedor de atacado e mandar pra vocês, R$18,00, mandar pra vocês, e aí vocês vão receber. Pessoal, tá entendendo? Vocês conseguem, vocês conseguem simplesmente deixar eles como fornecedor de drop principal da conta de vocês, mas quando vocês começarem a ter mais caixa, vocês mantêm os produtos, por exemplo, o Alan, o Alan, óbvio, o Alan não é bobo, o Alan vai manter os produtos que ele tá vendendo no drop, porque o Alan é bobo, né, mas o Alan também, ele quer dar uma diversificada, então, a Shopmix, assim como a Amazon, não tem todos os produtos do mundo, né, eles, óbvio, estão sempre trazendo produtos novos, novidades, inclusive eu vi aquela linha de vocês de sex shop, achei bem legal, pra vender, tá, pra vender. Muita coisa boa ali, preço excelente, excepcional, tá, preço absurdo. Achei muito, muito massa. Aí o que o Alan faz? O Alan que é ligeiro, que é aluno meu, o Alan pega, mantém os produtos que ele tá vendendo na Shopmix lá na Amazon, mas ele também pega os produtos que a Shopmix talvez não tenha aí, compra no atacado, manda direto pra Shopmix, e a Shopmix faz o processo pra fazer o FBA dele. Ou seja... Eu já faço isso, tanto por usar Shopmix. Oi? Exatamente. Eu já faço isso, tanto por usar Shopmix, quanto de outros fornecedores, até meus varejos, eu mando pro Shopmix, e depois a Amazon só passa e coleta. Exatamente. É, exatamente. Tem uma galera perguntando aqui como é que faz pra ser VIP, entra lá no grupo shopmix.com.br, né, e lá, assim que você entrar, você veja os planos, tem a pasta no botão lá, veja os planos, e tem lá o link do VIP, tá? A Vanessa tá falando aqui, o seu VIP tem algum suporte pra fazer FBA? Vanessa, o nosso suporte, ele direciona vocês, o suporte do VIP é exclusivo, WhatsApp, dedicado, é outro nível exclusivo pra quem é VIP, pra poder alcançar os resultados, igual o resultado do Alan. Então, se você tá querendo fazer FBA, e você é do VIP, cara, vai lá no suporte, o pessoal vai te dar todo o direcionamento que você precisa pra você ser VIP, e se você não é VIP ainda, entra lá, gruposhopmix.com, entra lá também no nosso link da VIP, também tem o link lá pros planos, ou então, gruposhopmix.com.br, e lá você tem o link pra ser VIP. E o Alan, ele hoje, ele combinou as duas coisas, ele conseguiu um baita conhecimento, com o curso do Matheus, que ensina, isso aí que a gente tá vendo aqui na live, gente, é 1% do que o Matheus ensina no curso dele, tá? Então, assim, é um dos cursos mais completos de Amazon que tem no mercado, hoje a gente tem... É o momento oficial da Amazon. É, hoje a gente tem uma grande parceria. Inclusive, Daniel, inclusive, eu gostei do que vocês falaram, eu gostei do que vocês falaram, eu vou dar um presente, pra todo mundo ter nessa live agora. Ih, lascou. Não tava combinado, hein? Não tava combinado. Não tava combinado, não. Não tava combinado, não. Esse presente aqui, é pra todo mundo que trabalha com a Shop Mix no VIP ou no Free, tá bom? Pessoal, quando a gente fala de FBA, a gente tem muitas pessoas que falam sobre a FBA no Brasil, tá? Tem muitos outros mentores de FBA. Mas, infelizmente, eu não tive o privilégio, eu não tive a oportunidade de ter acesso. O Alan, eu acredito que quando ele começou, eu já tinha no meu treinamento isso. Mas uma esteira de produtos. O que significa uma esteira de produtos? O que significa uma esteira de produtos, pessoal? É uma esteira de validação interna que eu desenvolvi, tá bom? E essa esteira, eu vou dividir com vocês pra na live. Como é que vocês vão pegar os produtos da Shop Mix, todos os 4 mil escravos dele, e colocar na esteira de vocês, tá bom? Como é que vocês vão colocar os produtos na esteira de vocês e como é que você vai conseguir escalar as suas vendas. Caraca, que loucura, velho. Quando eu falo assim, quando eu falo assim, parece que é muito distante pra você, né? Mas presta atenção que você vai entender até o final, tá bom? Vai durar só dois segundos isso aqui, rapidinho, olha só. O legal dessa esteira de produtos, pessoal, que eu tinha pensado, que eu tinha pensado aqui, é tipo assim, é que você pode pegar o valor que você tem, o valor que você tem, pega a Shop Mix e usa a esteira, tá bom? Porque eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir escalar a tua operação. Não teve um mentorado, pessoal, isso aqui antes de eu compartilhar com os alunos, eu compartilhei com os meus mentorados, tá bom? O que custa, hoje eu mento, eu dou a mais de 5 mil reais pra entrar. E as pessoas, eu tenho um mentorado que quatro meses, o Rangel, foram 105 mil reais em quatro meses, quatro meses de operação só com essa esteira. Eu vou mostrar pra vocês, olha só, presta atenção, tira print, fica ligado aqui, se liga. Como é que funciona essa esteira? Pra você usar com a Shop Mix, tá, pessoal? Eu coloquei aqui, você tá começando com 200 reais, então a esteira de produtos, a primeira coisa que você tem que preencher é o valor que você tá começando. Olha como é que funciona na prática. Então assim, ah, eu tenho mil reais, tá, eu tenho mil reais, ou eu tenho 200 reais. Alan, você conhece, né? Você conhece, né? Sim. Boa, aluno, né? Não tem como não. Esteira de produtos, tá bom. O que você vai fazer, pessoal? Teoricamente, quando você já começa no FBA direto, você tem que pegar o valor que você tá, você tem que pegar o valor fornecedor que você tem, você vai no site do seu fornecedor, você vai no caso do seu fornecedor, você vai ter que bater 200 reais em compras. Mas só, como é que você, você só tem 200 reais se você começar, você tem que bater 200 reais em compra. Como é que você vai chegar na conclusão dos produtos que você vai, vai, vai comprar na fase 1, antes de você ir pra próxima fase de FBA? E aí, o que que tá o pio do gado pra quem faz o Shop Mix? Porque eles tem um drop. Então você consegue fazer uma coisinha que eu já vou falar o que que é daqui a pouco. Tá bom? Então, olha só, pra quem tá fazendo só o FBA com a Shop Mix, pra quem não conhece essa esteira de produtos, o que que as pessoas fazem que começam na FBA? Vai no site do fornecedor, vai na minha esteira, pega o valor que você tá começando, faz o análise de demanda e você coloca, tá, vou comprar 10 unidades desse produto, por exemplo, vou comprar 10 desse, vou comprar, vou comprar 5 desse, vou comprar 15 desse, até você bater o valor que você estimulou, certo? Mas essa primeira compra, ela não pode ser em muita quantidade, ela só pode, quer dizer, ela não pode ser em profundidade, ela só pode ser, tipo, você só pode comprar poucas unidades. Por quê? Porque quando você vender tudo no FBA, você comprou os produtos que mandou pro FBA, com 200 reais, ou com mil, enfim. E aí você analisa algumas coisas antes de você fazer a sua próxima compra. compra, porque a sua próxima compra, você vai ter que descartar a maioria desses. A sua próxima compra vai ser com menos produtos desses aqui, mas só que com unidades maiores, unidades maiores, tá bom? Ou seja, você vai aumentar a profundidade dos produtos que mais deu certo na sua primeira compra. E por que que é bom usar a ShopMix? Porque a fase 1 que você tem que investir antes, você não precisa fazer, porque você pode muito bem pegar a maioria dos Scouts aqui, a maioria dos Scouts que tem aqui, mesmo, 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 alguns produtos, pessoal, estando mais, por exemplo, no mesmo valor da Amazon, mais barato que na Amazon alguns produtos, não tem problema. Por quê? Porque aqui você já não está comprando mais nada diferente que aqui. Então você vai pegar a maioria dos produtos, você vai criar um anúncio seu próprio aqui, vou dar exemplo de um anúncio criado do zero, tá? Um anúncio que eu gosto de dar exemplo de um cara que todo mundo que vê quando tem as vendas dele dessa conta, o cara deve ficar puto comigo já, mas isso aqui é uma loja, é uma loja aqui, o cara cria um anúncio do zero, o cara está fazendo mais de 900 vendas por mês, o que você vai fazer? Você vai pegar os produtos do ShopMix, você vai criar um anúncio do zero, ou seja, vai vender mais caro, e ao invés de você fazer essa esteira à risca, você simplesmente coloca um monte de produtos na fase 1, por quê? Porque como você trabalha com eles, você simplesmente compra produtos aqui que você já está validando aqui para mandar direto para a Amazon, entendeu? Então você está pulando uma etapa que todo mundo que trabalha com e-commerce tradicional tem que fazer, o Daniel, a Fernanda, eles que manjam muito de e-commerce aí também, eles vão concordar que quando a gente está jogando ganha, a gente tem que comprar produto, tem que torrar dinheiro para testar produto, pessoal. Exatamente. E vocês, quando estão com o catálogo de empurrada de produtos, você não precisa nem fazer isso, mas só que você não tem que ser preguiçoso, por quê? Como assim, você não pode pegar e ficar fazendo contra o C, contra o V de preço e achar que na fase 1, na fase de teste que você vai ganhar muito dinheiro, na fase de teste é onde você vai trabalhar, criar anúncios e tal, agregar valor e a maioria das pessoas, talvez uma metade você não vai vender na fase 1, porque a fase 1 é para a gente criar ofertas, a gente vai criar um anúncio do zero da Amazon, para quem ela não já sabe fazer isso, então não pergunte como é que cria anúncio do zero, no YouTube também você está trazendo conteúdo gratuito sobre isso, então você vai pegar os produtos do catálogo dele, a maioria do catálogo do próprio Shop Mix você vai colocar na sua loja, criando do zero os produtos e o teu foco no começo não é necessariamente ter o produto com o maior ROI do mundo ou ganhar dinheiro na fase 1, não, é válidar, válidar, eu costumo falar que a tua margem ela pode, você pode até aceitar o Alan que é meu aluno sabe, eu não gosto, eu odeio 15% eu mostro as minhas vendas e mostro quanto eu estou buscando também lá dentro, mas só que eu acho que nessa fase a gente pode aceitar até 15%, vai, a gente pode aceitar na fase 1, entendeu? por quê? porque você vai ganhar dinheiro na sua próxima fase, por quê? cara, eu te garanto uma coisa, a Shop Mix, assim como vocês, vocês querem vender produtos, a Shop Mix também quer vender os produtos, então, se você chegar na Shop Mix e falar, cara, eu estou vendendo muito esse produto aqui no Drop, ó, como se fazer um descontinho aí, como é que faz, tem um plano, como é que faz, como é que faz, o que o Matheus está falando aqui agora, tá, gente? para vocês poderem entender e pegar a ideia do negócio, é vocês validarem um produto com Drop, tá? vocês verem se vocês conseguem ter um retorno bacana com o Drop, né? e aí, uma vez que seu produto está validado, está vendendo bem no Drop, você partir para ele, com ele, para o FBA, utilizando o endereço fiscal do Group Shop Mix, se você é aluno do Matheus, você não paga nada, e você também pode também trabalhar, se você ainda não validou, você trabalha com o Drop Shipping utilizando o DBA, que você também, se você trabalhar com o CNPJ, você também não vai pagar, para quem faz FBA, tanto DBA quanto FBA, precisa ter o endereço fiscal no mesmo local de onde o produto está saindo, você também não vai pagar, então, assim, é muita vantagem para você começar com investimento, gente, olha só, vou falar para vocês do negócio, a Fernanda, ela começou a empresa, somos duas empresas, a Fernanda começou a empresa dela, somos duas empresas, não, né, nascemos de duas empresas, da empresa da Fernanda e da empresa do Daniel, a empresa da Fernanda começou com investimento de R$2.800,00, R$2.800,00, a maioria esmagadora, quando o Matheus levantou aqui, quanto que você tem de dinheiro para você poder começar a tua operação, a maioria esmagadora, ninguém colocou aqui R$2.800,00, a maioria colocou menos do que R$2.800,00, tá, de investimento, agora inicial, que tem condição de colocar, a Fernanda colocou R$2.800,00, eu, a minha empresa para nascer, ela começou com R$70.000,00, tá ok, a gente está falando de investimento muito alto para você poder começar, que hoje você, fechando uma parceria com o Grupo Shopping Mix, sendo um aluno do Matheus Carson, você começa com um investimento muito baixo, próximo de zero, validando o produto que você ainda não vende, validando esse produto sem investimento nenhum e depois que você vir que o produto começa a vender, você começar a fazer esse investimento e virar para o FBA, que é o que o Alan começou a fazer, faz até hoje, né Alan? Não é isso que você faz até hoje? Você começou assim, né? Sim, comecei a minha empresa da minha casa, do meu quarto, hoje é uma facilidade para abrir uma empresa, um negócio na internet que as pessoas acham que é uma burocracia, quando eu comecei achava que era muito difícil mesmo, já precisava alugar abrir uma empresa, precisava alugar espaço, não, com o meu CPF eu comecei. Exatamente, e começou com investimento baixo, sem produto, e aí eu escuto muita gente falando, né Matheus, toda vez que a gente se encontra, a gente fala sobre isso, sobre essa galera que fala, a dropshipping morreu, dropshipping não funciona mais, cara, dá vontade de dar uma gargalhada na cara dessas pessoas, sinceramente. Eu sou, para quem não morreu, Matheus. Estou aqui, estou aqui, para trabalhar sem estoque. Está saturado, está saturado, mas não pode, estou pedindo um monte de plaquia, estou saturado. Está saturado, o cliente entrando aqui no grupo Shopping Mix, está saturado, de tanta gente procurando a gente, com o portfólio de produtos que a gente tem, e os serviços que a gente oferece. teve um dia, para quem me conhece, aqui, quem acompanha o meu Instagram, o Seguindo Gurus, ele abriu um storage lá, no Seguindo Gurus, para quem não conhece, sigam aí, Seguindo Gurus. o Felipe, se eu não sou enganado, o Felipe, um cara, muita gente boa, falou, ah, dropshipping não funciona mais, se você acha que funciona, você manda uma mensagem no direct, eu mandei uma mensagem no direct para ele, falei, ô meu filho, espera aí, cara, vou participar, a gente vai participar de uma live, eu quero entrar, eu vou mostrar para você que dropshipping funciona, até porque eu sou fornecedor de dropshipping, e tenho mais de 70 mil parceiros, e aí eu mostrei para ele durante a live, algumas partes dessa live estão no nosso Instagram, aqui no nosso perfil, para mostrar o seguinte, meu povo, ah, o dropshipping internacional é hoje, é um problema? Sim, é um problema de verdade, e eu, sinceramente, se eu fosse começar, não começaria no dropshipping internacional, de jeito nenhum, agora, você fazer dropshipping nacional, trabalhar sem estoque, com estratégia, igual o Alan está fazendo, igual o Matheus ensina, igual o Grupo Shopping Mix proporciona de estrutura, você me desculpa, se você está achando que está saturado, você realmente não está no mesmo planeta que a gente tem. tem que ser CLT mesmo, tem que ser CLT, tem que ser CLT, você é CLT e seguro desemprego, porque realmente você não está no mesmo planeta que a gente, e assim, isso aqui é, a gente não está falando aqui de falácia, de história não, gente, isso aqui é, é um cara que, que começou a sua empresa de dentro da sua casa, aqui dentro dessa live, mostrando para vocês que hoje, ele, ele, não sei se ainda vive, né Alan, espero que você viva, acho que você já vive, se não vive, trabalha super bem, tem um bom, uma boa remuneração, trabalhando de dentro de casa, usando a estrutura de um fornecedor confiável, com a quantidade de produtos que tem, e com a estrutura de serviços que tem, a gente está falando de um cara que já tem três anos, se não me engano, me corrija se eu estiver errado, Matheus, três anos que trabalha com a Amazon e trabalha sem estoque, trabalha até hoje e ensinou mais de milhares de pessoas a fazer essa mesma coisa, inclusive o próprio Alan que está aqui, e um fornecedor de dropshipping com quatro mil produtos, que além de dropshipping também fornece serviços para você poder trabalhar sem estoque, independente de qualquer saturação de mercado, entendeu? Saturação é, você está saturado porque você está desistindo, porque você está fraco, se você for bom, não existe saturação, não existe saturação, nem comendo, o cara não prioriza também, sabe? Não prioriza a parada, porque assim, eu sei que, pessoal, vocês estão na live aí, tudo respeito, cara, é normal a gente começar com pouco dinheiro, eu comecei com 150 reais para ser mais exato, minha primeira venda, né? Eu paguei 47 reais num escorredor de louça inox para vender a 129, na Amazon, eu comecei com pouco, normal, mas assim, cara, tipo assim, às vezes o cara, nossa, está saturado, não funciona, mas o cara nunca investiu um real em um treinamento, no outro ano, por exemplo, eu comecei no YouTube, agora que eu consigo pagar um custo e tal, mas eu comecei a vida no YouTube, sozinho, ninguém que eu conheço trabalha com internet, nenhum vizinho, nenhum amigo dos próximos, tudo que eu peguei, conhecimento eu mesmo peguei e fiz. Exatamente, e o Matheus, que é um cara que bota conteúdo gratuito no canal dele do YouTube há anos, entendeu? E aí o cara vem me falar, não consigo, não sei, é difícil, ah, é o preço, o preço do produto, isso aí eu escuto muito, ah, o produto está caro, ah, tem gente vendendo mais barato do que o preço, gente, pelo amor de Deus, vamos aprender, vamos com conhecimento, né? Eu tenho certeza absoluta que o Alan vem de produto muito mais caro do que o produto mais barato que ele pode pesquisar. se o preço fosse problema, eu só uso um dia. Exato. Cara, peça a galera que fala do preço, mais peso do mundo vai ter condição. Cara, peça a galera que fala do preço, mano, uma coisa que eu posso fazer na live é mostrar uma das vendas de um produto que eu criei do zero, esse produto eu criei do zero, eu, eu, olha, olha pessoal, que, eu já tenho, diferentemente muitas pessoas começam do zero, hoje um caixa maior, então, mesmo assim, os produtos, eu agrego valor, eu vendo mais caro, entendeu? Então, eu tenho as vendas registradas aqui, tá pessoal? Registrada, posso atualizar para vocês, de produtos que eu estou vendendo a 460 reais, produtos que tem fornecedor de drop, entendeu? Que eu sei que se fosse comprar muitas unidades, ia comprar mais ainda mais barato, mas eu vendo esse valor e vende, e vende, entendeu? e eu criei do zero, é só você, cara, parar de ficar ouvindo só o que a gente fala e começar a fazer, que eu tenho certeza que as coisas vai dar certo para vocês também. E no FBA, eu nunca sou o mais barato e vendo do mesmo jeito. Exatamente. E o Alan, ele conseguiu fazer uma jogada que foi o seguinte, ele compra produto nosso, ele compra produto de outros fornecedores, ele manda tudo para cá e ele vende, cara, então assim, esse blá 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 groselha de que, ah, é difícil, é complicado, cara, você só precisa ter uma coisa, conhecimento, você precisa ter conhecimento, produto ou estrutura, entendeu? Se você tiver alguém que possa te dar estrutura para você trabalhar, se você tiver conhecimento, se você tiver produto, cara, acabou, né? A gente precisa ter uma estrutura de milhões trabalhando de casa com pouco recurso, essa pessoa não dá para entender hoje em dia a facilidade que é trabalhar nesse modelo. Com certeza, com certeza. Mas, cara, eu desafio a qualquer pessoa que tiver alguma dificuldade para começar a fazer o FBA, pode procurar o Grupo Shop Mix, pode procurar a gente, pode chamar no direct, assim, manda no direct para a gente, Daniel falou que é possível vender bem na Amazon, ganhar dinheiro e eu quero a ajuda dele. Pode me chamar lá que eu quero ver, eu mesmo vou falar, vou botar o nosso time, vou dar estrutura para vocês, para vocês poderem entender como que é tranquilo de vocês conseguirem ganhar dinheiro na internet e sem gerar conteúdo. O Matheus falou um negócio que eu adoro, toda vez que ele fala, eu bato palma. Sem gerar conteúdo, sem botar a sua cara, sem fazer videozinho, não é não, Matheus? Sem fazer dancinha de TikTok, né, cara? Porque a gente vê muita... Pô, cara, tá de sacanagem, a gente vê aquela live hoje que o pessoal tá pagando lá, que o pessoal se fantasiar, bicho, porcaria. Nem tem esse negócio baixado por causa disso, cara. Cara, eu nem tenho esse negócio, cara, eu sou novo, mas eu nem tenho esse aplicativo no meu celular. É mesmo. E é um monte de besteira para você ganhar dinheiro ou até mesmo fazer aquele dropshipping tradicional da AliExpress, que, cara, você tem que aprender copy, aprender design, fazer tráfego pago. E outra, as pessoas não falam para vocês, pessoal, esses gurus aí do dropshipping internacional, que, beleza, para você começar a sua loja, você não vai gastar um real, e é verdade. Mas, a gente tem um gasto oculto que eles não falam, que é o tráfego, sabe? Porque viralizar organicamente não é uma coisa tão simples assim, pessoal. Você vai ter que focar realmente naquilo, não colocar a cabeça de fato naquilo e para você vender realmente, escalar, você tem que usar tráfego pago e você tem que aprender tráfego. Você tem que começar pelo menos com 2, 2.500 para você começar a testar produtos. Sacou? Isso no dropshipping internacional. Mas o que eu quero fazer aqui para a galera que está aqui? Dani, o Alan, o que vocês acham agora que a gente está com o fornecedor? Agora que a gente está com uma pessoa que está no processo, uma pessoa assim como você também, está no processo assim como eu tive, que é o Alan, que inclusive o aluno hoje trabalha também com ShopMix e eu, que hoje, além de produzir conteúdos pela internet, de ser um mentor oficial da Amazon, influenciador deles, tenho muitos alunos, tenho meus treinamentos, mas também tenho minha operação. O que vocês acham da gente abrir para tirar a dúvida? A galera mandar quem é a dúvida e mandar a dúvida para a gente. O que vocês acham? A gente vai aproveitar quem ficou até aqui e mandar a dúvida para a galera. O que vocês acham? Outras coisas que eles não falam de dropshipping internacional é sobre devoluções. Como você vai fazer para devolver um produto que é do outro lado do mundo? A necessidade é para cá. A Amazon é isso. Nem com devolução você se preocupa. Só enviou, a Amazon emitir nota, envia, devolve o produto. Exatamente. Exatamente. A galera não fala essas coisas, né? Então, assim, Fernanda, Alana, o que vocês acham da gente aproveitar esses minutos aqui de live para a galera que está aqui até agora para a gente abrir para tirar dúvidas? Porque agora a gente está com os mais convencedores. Agora a gente está também com a Alana que é aluno também, usa vocês, é uma pessoa que também está na jornada e eu também que é uma pessoa que passou pela jornada hoje, sou bem conhecido pelo que eu faço, influenciador da Amazon, youtuber e também eu tenho uma operação porque também é uma das minhas fontes de rendas também, né? Mas o que quiser a gente abrir para dúvidas aí para a galera que está aqui tirar dúvidas? Não, perfeito. O Dani deu uma paradinha para o toalete rapidinho já voltar. O mais importante, Matheus, eu acho que independente tudo isso é entender, só para reprisar, gente, é muito importante vocês entenderem que para você escalar em margem, você precisa começar. Então, o Grupo Shop Mixer está aqui para isso e o Matheus Carro está junto com a gente demais da conta. Depois que você já consegue escalar, você consegue escolher o recurso principal de serviços, que é o endereço fiscal e tudo mais que a gente tem. Mas a gente está aqui aberto às dúvidas. Vamos colocar as dúvidas abertas? Bora, bora. Bora. Então, turma... A primeira dúvida é, Matheus, suas vagas estão abertas? Eita, nossa senhora, recebe muito essa dúvida de X, caraca. O pessoal às vezes acha que eu não quero mais vender nada, né? Mas vamos lá, pessoal. O trâmetro principal, ele está fechado no momento, tá bom, turma? Ele está fechado no momento, o meu treinamento principal, porque eu me organizo para abrir vagas, né? Eu faço um lançamento quando eu vou abrir, então eu me programo, aviso, por mais uma das pessoas virem para fazer parte e também para me passar um conteúdo gratuito muito foda, tá? Porque muitas pessoas também não vai entrar com falta de dinheiro e tal, então eu estou fechado. E quando eu me programo para abrir, estou pensando em abrir novamente em julho, em julho, em julho, não julho, julho, exatamente, julho. Porém, uma coisa que eu tinha feito, é, criado um curso baratinho, um curso baratinho para quem quer começar na Amazon. Eu estou falando de um curso principal, complexo, robusto, que é o meu principal. Mas para a galera que não tem muito dinheiro e quer acessar um curso aí, eu tinha criado o Amazon Start, que é um curso mais baratinho sobre Amazon. O cara aprende a criar a loja dele, configurar, usar fornecedor, criar um anúncio do zero, inclusive, pessoal, anúncio do zero, que eu ensino lá também. Mais baratinho, um curso mais acessível, mais baratinho, eu tinha criado também. Mas o meu curso principal, eu deixei, está fechado. Voltei. Opa! Top, Dani, a gente está na parte de dúvidas aqui, a galera está mandando dúvidas. Inclusive, pessoal, você do outro lado da tela aí, pode mandar qualquer coisa, pode mandar a boa, porque embora eu não estou tomando vinho hoje, mas eu também estou aqui. aproveita a gente. Manda aí dúvidas, inclusive dúvidas para o Alan também, se alguém quiser saber como é que o Alan conseguiu chegar aí, onde ele está, o que ele fez, qual é o caminho das pedras, né? Alan, inclusive, até aproveitando, cara, que está na live, eu não conhecia, porque é muito aluno, é muito case de sucesso, graças a Deus. Mas, assim, o Alan, tipo, como é que foi o teu despertar para esse negócio de internet? E outra coisa também que eu tenho dúvida, você já pensou em desistir? Eu comecei com a maioria das pessoas, lógico, querendo ganhar dinheiro. Todo mundo começa querendo ganhar dinheiro para a internet, mas tudo é um caminho, tem que ter um objetivo. Eu, como meu pai é autônomo, eu sempre trabalhei com ele, meu pai é mobilidade, eu que reforma com o telhado, aí eu ficava trabalhando com ele, e para quem mora em BH, depois das 11, meio-dia, faz um sol de rachar aqui, ainda mais em cima de um prédio de 10 andares trabalhando em cima de telhado, aí eu vi que aqui não era para mim, que eu sei que eu podia mais. Aí, um dia eu peguei, abri meu computador, onde eu só assistia vídeos, vídeo e jogava. Aí eu falei, tem gente ganhando dinheiro para a internet, e eu não vou, aí eu pesquisei no YouTube mesmo, pesquisei vários vídeos, e fui começando para Shopping, Mercado Livre, até que quando eu conheci você focado em Amos, comecei pelo Drop, aí eu tinha minha conta bloqueada, com a maioria das pessoas também, graças ao Carlos, que eu também estava na live aí, me ajudou a desbloquear, um abraço, Carlos, aí eu consegui desbloquear e abrir a minha loja, com o meu CNPJ, fiz o FBA, graças a Deus, hoje está encaminhando e dando certo. Ó, detalhe importante aí que você falou, isso é muito legal você ter falado, a trajetória, sua trajetória resumida, quando você começa a fazer drop na Amazon, muitas pessoas acabam tendo essa questão da conta bloqueada, e o Carlão, que é um, também um grande parceiro aqui do Group Shopping, que é um dos maiores, se não o maior, desbloqueador de conta de Amazon. Sem dúvidas. É. É um parceiro também no Amazon. Minha coisa foi quando bloqueada, eu tentando, tentando, não consegui ele em meio de uma semana. Cara, ele é... eu tinha dinheiro trancado ainda. Ficava doido de ter um jeito. Pois é, muita gente faz drop, começa a fazer drop na Amazon e acaba tendo a conta suspensa, às vezes com 5, 8, 10 mil, sei lá, às vezes, até maiores, lá na Amazon, bloqueado por conta dessa questão do drop. Cara, e o Carlão, cara, é um dos caras mais competentes no que diz respeito a você desbloquear contas aqui, não sei se ele ainda está na live, mas, Carlão, um abraço para você, parceiro também do Grupo Shopping Mix, parceiro do Matheus também, todo mundo aqui, a gente está criando um time de pessoas, de profissionais extremamente qualificados para poder entregar para vocês o melhor resultado possível. Então, Carlão, um abraço aí e estamos juntos e parabéns aí, Alan, também por não ter desistido. Depois de um bloqueio, muita gente desiste e você não desistiu. Até mesmo, Matheus, eu estou contente, tive problemas pessoais também, até tive um parado com a minha operação, voltei esse ano, graças a Deus, com conhecimento. Todo mundo pode achar qualquer cor de você, menos conhecimento. Conhecimento, você vai em qualquer lugar que você quiser. Graças a Deus, eu aderi a isso com você, com o Matheus. Estou voltando de novo com força total aí, com a Armas. Inclusive, para quem ainda, quem está precisando da ajuda do Carlão aí, carlospereiraceller, arroba carlospereira, vou botar aqui, arroba carlospereiraceller, quem estiver precisando aí de desbloqueio, fala com o Carlão, o Carlão é o cara, é o mestre. Isso é mesmo. Pode desbloquear, o cara é muito bom. A gente também tem um parceria, inclusive o cara já ajudou uma galera, inclusive o Daniel e a Alain, e a galera que está na live, também. Cara, o próprio plano, a própria esteira de produtos, ela naturalmente é uma coisa que você consegue trabalhar com tranquilidade na Armas quando a gente segue a esteira, porque quando a gente está fazendo o fulfillment, a gente já não tem essas preocupações de bloqueio e tal. Então, por isso que muitos alunos e muitas pessoas que vão escalar, eu sempre induzo a pessoa a escalar no FBA, porque você, cara, não precisa nem se preocupar com bloqueio. Então, assim, eu já cheguei a ver a aluna minha chegando em mim e falando, Matheus, estou fazendo 35 mil reais de faturamento na Amazon da Drop, aí eu, minha filha, vai para o FBA logo e tal, porque assim, não é que é 100% que vai bloquear, mas infelizmente tem essa possibilidade, pessoal. Sim, sim. A gente escalar sem risco, a gente não tem como, a gente vai para o FBA para a gente escalar, mas o legal é que as pessoas que tacam pouco, eu parto muito desse princípio, tá? Eu sou muito sincero e transparente. Você tá com pouco dinheiro, cara, por que você vai ter medo de ser bloqueado de estar com 200 reais? Se você fosse começar um negócio, meu amigo, se tivesse mais dinheiro, você também tem risco de você criar uma loja e não vender. Você tem o risco de você alugar um, comprar uma franquia e dar pau. Então, por que você vai ficar com medo de você pegar os seus míseros 200 reais e dedicar o meu tempo para você criar um negócio para ficar com medo de ser bloqueado? Cara, você tem que ter medo de ficar de CLT. Tem que ter medo de ver a tua realidade como está para sempre. É isso que você tem que ter medo. Tem que no final de semana gasta essa quantidade com bebida, comida, com as outras pessoas. Exatamente. Mas eu vou falar aqui para vocês duas coisas. A primeira é a seguinte, sem sombra de dúvidas, cara, a Amazon é um marketplace sensacional para você começar. se você tem essa quantidade de grana e você tem a capacidade de abrir o MEI e você começar a fazer FBA, cara, vai para cima porque a chance de você dar certo é ótimo. Se você não tem essa capacidade, vou aproveitar para quem está aqui na live agora, vou soltar um ouro que o ouro, anota o ouro aí, porque esse ouro aí é ouro de live que para quem fica mais ou menos até o final assim, sempre a gente solta eu, Matheus, quando a gente faz live e tal, solta esse ouro no final, se você não tem condição de investir nada agora, você precisa começar com zero real ou com o mínimo possível. Então, o que você tem que fazer? Existe uma chance muito grande de você começar na Amazon e você começar com um drop e você tomar uma suspensão. É o caso que aconteceu com o Alan. Não sei se, Alan, você começou com o CPF ou com o CNPJ já? CPF. Então, começou com o CPF e tomou o bloqueio. Então, o que você tem que fazer de cara, de primeiro? Por que eu falo isso muito para as pessoas? Rola até um debate saudável entre mim e Matheus de cara começar pelo mercado livre porque o mercado livre não tem essa questão. Então, você vai começar a fazer as primeiras vendas e assim que você começar a fazer as primeiras vendas você já vai pegar nota fiscal com o seu fornecedor. Quando você entrar na Amazon você já vai ter nota fiscal e aí quando isso acontecer você vai mandar eu acho que ele está dando uma travada aí, né, o Alan? Ela está dando uma travada. Cara, eu vou cortar então o Daniel e vou e aí a pessoa respondeu aqui. O que é FBA? Onde eu aprendo sobre isso? Então, Nek Neymar que é o nome do usuário do Instagram o FBA é uma é uma estratégia que você usa dentro da Amazon aonde você não precisa também ter o estoque é parecido que o dropshipping mas só que no FBA né, significa é quando você compra o produto e manda para a Amazon e a Amazon vai embalar o teu produto vai enviar para o cliente vai gerenciar a devolução vai falar com o cliente ela vai fazer tudo para você nossa Matheus mas eu tenho que comprar o produto e mandar para a Amazon deve ser maior caro né não você pode comprar um controle uma unidade de qualquer coisa e mandar para lá uma unidade de um produto você já pode mandar para o FBA uma única unidade você já pode comprar e mandar para o FBA então o FBA é isso tá é quando a gente compra o produto e manda para a Amazon e aí você tem vários benefícios de fazer isso você tem o seu Prime você vende mais caro que os outros vendedores você vende mais que eles Amazon faz tudo para você é muito top para você aprender no YouTube Matheus Carson FBA eu tenho um conteúdo gratuito sobre FBA e estou produzindo inclusive outro vídeo sobre FBA gratuito muito foda tá Matheus voltei o contador precisa fazer essa mudança através de um contador e aí a gente te dá todo o direcionamento aí tá ok o Ricardo nosso parceiro de VIP também como que faz para analisar os melhores produtos para enviar para o FBA usa alguma ferramenta ou algum algo do tipo Matheus manda aí boa boa demais vamos lá pessoal eu falei que eu falei que nessa live aqui eu ia entregar para vocês o ouro né então eu vou entregar para vocês no finalzinho né estamos saindo já então não tem problema não no finalzinho aqui vamos entregar aqui eu vou entregar qual ferramenta que eu estou usando atualmente eu e a minha equipe porque hoje eu tenho uma equipe pessoal de mineração tá eu não sou a minera eu não minera mais produtos mas eu treino a minha turma para minerar produtos para os alunos eu não sei se você inclusive tem acesso aos produtos minerados lá do commerceflix tem acesso ao produto top né minerado FBA dropship mano então vamos lá o que a minha equipe pessoal o que a gente usa para a gente analisar produtos para o FBA vamos lá presta atenção presta atenção porque é conteúdo fechado tá eu não vou dar dicasinha olha só é importante fazer uma pesquisa de mercado mas como você faz como como que faz igual o Pabllo vai achar como começa no como então vamos lá primeiro né deixando claro aqui para todo mundo que está na live se você está nessa live e é meu aluno como é que você vai saber para você aprender a fazer isso qual é a aula específica qual é a aula e onde você acha isso olha só aqui no próprio treinamento eu vou falar como é que você vai fazer mas eu vou falar também para quem é aluno e vai aprender porque eu atualizei o treinamento então algumas pessoas meio que cara algumas pessoas é um caso assim muito muito louco as pessoas às vezes compram o curso e não acessam o curso é muito louco então vamos lá pessoal aqui na nossa área de membros você vai procurar um módulo de FBA no módulo de FBA você que é aluno meu você vai ter acesso a todo o passo a passo de FBA eu gravei uma aula pessoal que está muito longa que é isso aqui como analisar a demanda dos produtos e eu compartilho as ferramentas que eu uso também porque a gente usa ferramentas para fazer isso uma aula que ficou bem longa e eu compartilho qual ferramenta que eu uso mas agora indo para a prática mesmo e falando para vocês que não fazem parte de nenhum conteúdo fechado como é que você analisa a demanda vamos lá primeira coisa importante você está no catálogo da Shopping Mix por exemplo como é que você vai analisar a demanda dos produtos deles para você fazer o FBA ou até você fazer o drop porque a análise de demanda é a mesma na prática como é que você vai fazer lembra o Mercado Livre eu quero que você se baseie no Mercado Livre um pouquinho porque você vai entender o que eu gosto de usar o Mercado Livre vou dar de exemplo algumas vezes o Mercado Livre pessoal diferente que a Amazon a gente tem muitas ferramentas que consegue fazer análise de produtos do Mercado Livre por quê? porque eles tem a freia aberta lá é tipo é muito desenvolvedor de ferramentas a Amazon não a Amazon é mais restrita para essas coisas então eu analiso os dados de duas formas pela própria Amazon de maneira interna e por ferramentas do Mercado Livre como é que eu faço essa análise na Amazon primeiro olha só caraca quem ficou até o final da live incideu bem só quem ficou até o final só quem ficou até o final que vai ter acesso a isso aqui eu estou aqui na Amazon eu estou aqui na Amazon eu vou analisar a demanda de algum produto da ShopMix eu vou analisar a demanda agora de um produto na prática eu estou aqui na tela inicial eu vou aqui por exemplo produtos campeões VIP aqui produtos campeões VIP eu vou analisar aqui a demanda de algum produto eu vou analisar a demanda da almofada protetora por exemplo como é que eu vou saber se isso aqui vende bem ou não eu gosto de pegar é a primeira forma de análise de demanda pessoal eu vou ver como é que estão os anúncios quais as vendas mensais dos anúncios na Amazon então tipo assim eu vou clicar na primeira lista porque normalmente está mais tempo já tem a variação e a Amazon está me falando a Amazon está me falando aqui está me falando que essa lista aqui desse produto ela está fazendo 100 compras média no mês passado ou seja uma recorrência de 100 vendas por mês ou seja diferente que no mercado livre que mostra tudo acumulado aqui na Amazon não na Amazon é muito melhor que o mercado livre nesse sentido porque mostra a recorrência mensal mais ou menos então isso já dá para a gente ter uma base e se você for criar um anúncio do zero igual a esses vendedores aqui eu vou dar exemplo de um vendedor esse vendedor aqui que criou do zero esse vendedor aqui que criou do zero está vendo que tipo esse anúncio que ele criou se ele fazer um FB ele pode pode fazer pedido ele não vai gastar o tempo dele à toa Matheus e quando o produto não aparece nada aqui embaixo o que eu faço é uma dúvida que eu recebo muito vamos lá pessoal como é que funciona os dados da Amazon para ela falar para ela falar esses números para vocês de venda eu fui no próprio evento da Amazon falo com a equipe da Amazon até uma reunião quinzenal com a Amazon para falar sobre isso a Amazon só vai mostrar para vocês a partir de 50 vendas recorrentes ou seja quando o produto ele está fazendo no mínimo 50 vendas por mês a Amazon mostra no mínimo a Amazon mostra se está fazendo 40 todo mês 20 não vai mostrar aí não mostra tá mas só se você pegar um anúncio que já está vendo aquele anúncio da Shopping você vê que tem um outro concorrente vendendo e está fazendo 50 pedidos no mês 100 pedidos no mês você pode colocar do zero na sua loja porque você vai vender também porque você tem uma base tem um anúncio que está fazendo o que o senhor não vai fazer entendeu a primeira coisa que você vai analisar é isso quando o produto tem na Amazon mas ali é fácil já tem na Amazon já não está falando tudo para a gente mas e quando aquele produto da Shopping que não tem na Amazon e você quer criar do zero ou o produto que você vai comprar de um atacado e mandar para eles mandar para a gente como é que você vai analisar a demanda simples então tem na Amazon a gente vai analisar a demanda no mercado livre mas não é só analisar no mercado livre tem uma ferramenta que eu uso que ajuda vocês com isso e essa ferramenta essa ferramenta é uma ferramenta uma ferramenta avançada eu vou compartilhar a ferramenta a ferramenta gratuita vou compartilhar duas ferramentas mas vocês que estão sem capital se baseia na ferramenta gratuita tá bom então presta atenção agora no que eu vou falar para vocês então eu vou dividir a tela do meu computador de novo vamos lá eu vou pegar um produto do Shopping eu vou pegar essa almofada aqui da Shopping por quê? porque vamos supor que isso não tem na Amazon vamos supor que esse negócio não tem na Amazon o que eu faço? eu vou lá no eu vou lá no mercado livre então eu vou clicar aqui no mercado livre mercado livre certo? cara uma maneira que a gente faz a maneira padrão que a maioria das pessoas fazem é indo assim você vai no mercado livre e você começa a ver qual é o mais vendido e tal aí você olha as vendas acumuladas mas isso aqui pessoal eu não gosto de usar 100% isso por quê? porque eu não sei quando essas vendas foram feitas às vezes as vendas são feitas dois anos atrás e você acha que isso aqui é um produto fodão entendeu? o que eu gosto de fazer cara? eu gosto de entrar um pouco mais a fundo aqui no mercado livre ou seja eu pego qualquer pode ser qualquer produto tá pessoal? pode ser qualquer produto deixa eu ver qualquer um qualquer um tá bom? você copia o nome do produto vai aqui no mercado livre aqui eu vou clicar aqui nesse produto por exemplo nessa mofada produtora de peças nesse produto aqui eu tenho uma ferramenta que é essa aqui que é a Avante Pro essa ferramenta eu consigo saber aonde quando essas vendas foram feitas se foram feitas mês passado se foram feitas daqui dois anos entendeu? aí o que eu vou fazer agora eu vou clicar aqui nessa opção e aí eu vou clicar aqui métricas do anúncio e aqui métricas do anúncio eu consigo saber o gráfico de vendas do produto eu clico na maioria dos anúncios e consigo saber quando essas vendas foram feitas elas às vezes demoram um pouquinho para carregar e eu consigo saber ela me mostra elas vão demorar um pouquinho para carregar e ela me mostra quando essas vendas foram feitas então a primeira forma é isso agora qual é a forma gratuita Matheus que você falou é usando essa ferramenta aqui John Pro Analytics caraca essa aqui é ouro que eu estou entregando que meu Deus do céu olha só deixa eu só pausar rapidinho o Avante Pro ele tem uma parte dos recursos gratuitos tá e você pode também pegar os conteúdos avançados as informações avançadas do Avante Pro também pagando para quem é parceiro do Grupo Shop Mix tem dois meses gratuitos compra um ano e fica com 14 meses então parceiro do Grupo Shop Mix também tem parceria com o Avante Pro para poder também ganhar desconto aí na ferramenta paga mas a gratuita já é sensacional a parte gratuita já ajuda para caramba e aí além disso ainda tem a outra ferramenta que o Matheus vai mostrar agora que também top também top então assim pessoal essa ferramenta aqui o que ela vai fazer cara e se você tivesse o poder antes vou perguntar para você se você tivesse o poder de você ter acesso a informações privilegiadas e saber não só quanto de faturamento aquelas categorias estão vendendo mas as subcategorias todos os produtos daquela plataforma estão vendendo de maneira privilegiada não seria uma puta de uma desvantagem então é isso que essa ferramenta faz ela te mostra eu vou te mostrar como é que ela faz isso e é gratuita ela te dá de mãos beijadas qual é o faturamento de cada categoria de cada subcategoria do que você quiser olha só na prática funciona assim cara essa ferramenta é muito é muito cara eu não esperava esse conteúdo nessa live é então é porque cara ela acabou não diferenciando quem é meu aluno quem é meu aluno eu vou deixar gravado ou não é cara essa aqui realmente é muito conteúdo olha só eu vou aqui na parte de categorias vou clicar aqui em categorias o nome da ferramenta Matheus é John o nome da ferramenta é John Pro Analytics isso John Pro Analytics isso o que eu vou fazer eu vou clicar aqui em categorias aí a ferramenta vai me dar do de por exemplo ela é atualizada em tempo real quanto qual é o valor que cada categoria do mercado livre tá vendendo ela abre os números e te entrega e qual é o valor que cada subcategoria e cada produto tá vendendo e quanto por cento dos milhões dos produtos são de tais produtos ela te dá tudo tudo isso ela te abre de mãos beijadas pra você principalmente pra quem importa pra quem faz essas coisas cara isso aqui é obrigatório ter então dia 13 de maio ao dia 20 a categoria de animais vendeu 63 milhões de reais dia 13 ao dia 20 mas olha que massa pessoal eu vou olhar uma categoria que eu gosto muito que é Shop Mix inclusive tem muitos produtos que é a categoria de fitness Daniel a categoria de fitness a categoria de produtos que você tem vendeu 313 milhões no mercado livre mas o que eu quero saber o que é importante nisso aqui eu vou clicar aqui em subcategorias aí ela vai me falar Daniel é tipo como se fosse aquela tendência mas mostrando os números dos produtos é como se fosse um Avanti Pro melhorado sabe é bizarro essa ferramenta aí o que ela vai me falar agora dentro de esporte e fitness o que eu quero saber eu quero saber quais são as canoas eu quero saber quais são os produtos de futebol eu quero saber quais são os produtos de musculação musculação e aí eu quero não vai eu quero musculação mas eu não quero só musculação eu quero subnichar mais e aí dentro de musculação quantos milhões tá pra cada categoria de produto e se eu quiser ver os produtos é só clicar aqui em detalhe ela vai mostrar todos os produtos e quantos milhões é de cada produto toda semana quantos aquele produto faz por semana por mês tá bom ela abre pra você os números mesmo ou seja vamos lá eu quero ver quais são os produtos de aparelho de musculação vai eu não quero subcategoria eu quero ver logo os produtos e aí a primeira coisa que ela vai me falar é o seguinte do dia do dia do dia 13 ao dia 20 todos os produtos de musculação todos os produtos romano dessa subcategoria vendeu 365 mil reais mas eu quero saber quais são os produtos agora eu quero descobrir aqui ó todos os produtos e quanto cada produto tá fazendo e isso é em tempo real olha só isso isso mais isso mais isso mais isso ela vai te entregando tudo 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 e aí por que que essa ferramenta é bacana primeiramente que ela tem a parte gratuita e outra coisa também pessoal o mercado livre é o maior banco de dados da América Latina a gente que vende na Amazon tem que aproveitar disso pra ir lá na Amazon vender na Amazon meu amigo porque te juro cara a maioria dos meus top alunos eles mergulham em produtos que ninguém tá vendendo ainda por que? vende muito no mercado livre ninguém vende na Amazon faz dinheiro entendeu? isso e eu vou aproveitar esse teu gancho pra te falar pra falar duas coisas primeiro com essa ferramenta que você mostrou agora você consegue por exemplo nichar se você quiser escolher um nicho específico pra vender de algum nicho específico há pouco tempo atrás você fez um conteúdo no teu Instagram se não me engano no YouTube falando sobre os cartuchos de impressão de impressora produtos recorrentes que o Grupo Shop Mix vende hoje a gente tem alguns modelos em expansão eu lembro que você fez agora há pouco tempo conteúdo sobre isso então você pode dar uma olhada nesse nicho por exemplo de cartucho de impressora são produtos que as pessoas compram com frequência acabou o produto acabou o cartucho acabou o toner ele compra de novo então isso também é uma boa dica de produto e também o caso do Sex Shop que é um nicho de produtos que poucas pessoas vendem então você também pode trabalhar em cima disso dependendo da tua escolha de categoria isso é uma coisa que eu queria falar e a outra coisa também que é uma questão que eu acho que para quem está aqui nessa live que é uma live focada em Amazon e FBA a gente tem 2 milhões de vendedores no mercado livre se eu não estou enganado se eu não estou enganado haja alguma movimentação salvo alguma movimentação dos últimos meses a Amazon ela não tem 10% de vendedores no Brasil comparado ao mercado livre isso quer dizer o que a gente tem uma base de vendedores de produtos infinitamente astronomicamente maior no mercado livre que não está sendo utilizada nem aproveitada não está sendo explorada na Amazon ainda então para você que está trabalhando na Amazon então você usar eu vou falar o que o Matheus falou de você usar o conteúdo do mercado livre para você poder pegar todas as informações de venda ali e você trazer para dentro da Amazon explorar aquele produto aquele mercado dentro da Amazon você vai ter muito do mercado livre do mercado livre do mercado livre Obrigado.